E aí, não era beleza, mas não lembro pelo comentário aqui. Vamos começar um BF aqui, cada equipe que eu estive, já está na letalha já, vamos começar com a brincadeira aqui. Vamos lá. Às vezes eu demoro para enviar um vídeo para o Champs, porque alguma conexão é leve. A galera não joga muito bem não. Aqui. 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 Aqui... Aqui. Desculpa, a minha voz tá meio ruim Aqui eu vou ficar quieto, galera O lugar de comentar é menos forte Faça uma coisa de cada vez Bora acabar com eles Morre Bom, galera, tô ajudando o Chandra aqui pra vídeo, né? Porque eu achei que vendeu o game, né? E vocês... Sabe toda a história, né? Sabe toda a história, né? Se você já... Dá aquele lá, o favorito da galera Porque... A vez da a porta de CELA Agora eu preciso bastante essa rua E eu tô mostrando que não come a nada E eu tô mostrando que não come a nada Como vocês puderam perceber E aí eu não falo muito É assim que eu jogo É assim que eu jogo, né? Porque eu sou muito de comentar Eu tô fazendo só esses comentários Pra ajudar, né? Pra não caçar o vídeo seco Aí eu tô fazendo o comentário também E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pra dar aquele live Vai favorito Pra ajudar Ajuda bastante No... No canal Apre inadequ zel Pra ver Novos conteúdos Pra vts ti Se vcs. gostaram Deixem nos comentários Aí P vaccinations Se você está gostando ou não E é assim Nossa, eu matei, mano. Eu tô suando aqui, galera. Minha cidade tá um calor do caramba. Aqui na cidade de vocês. Já que vocês morrem, faz muito calor ou não. Deixa nos comentários aí pra ver essa interação bacana. É, foi isso aí, galera. Essa partidinha aí, rapidinho. Tava no começo aí, né? Já tinha começado quando eu entrei. É isso aí. Beleza? Falou. Não esquece de deixar aquele like favorito. Beleza? Ajudar a divulgação. É isso aí, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.